Bem-vindos à nossa live sobre como vencer seus medos. Vou escrever aqui o tema, como vencer seus medos. Vamos chegando, galera. Pode clicar aí no aviãozinho, convidar as pessoas para participarem diretamente aqui de Angra dos Reis, onde vai acontecer o encontro do Power Mind. Vou falar para vocês hoje sobre como você faz para vencer seus medos e crenças que limitam sua vida. Então deixa eu me posicionar aqui. E aí, está legal a imagem para vocês? Muito bem, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos. Deixa o pessoal aqui no Instagram. Bom dia, Marlon. Bom dia, galera. Deixa eu melhorar aqui o ângulo. Show de bola. Acho que agora ficou legal, hein? Legal, legal. Agora estamos diretamente aqui desse visual maravilhoso de Angra dos Reis. Vamos começar o episódio Viver de Verdade sobre como vencer os seus medos e crenças limitantes. Talvez você saiba, talvez não, mas o medo e a fé, eles são feitos da mesma substância. Os dois significam depositar no Criador. A fé é a confiança de que aquilo de bom que tem para acontecer ainda não aconteceu. E o medo é a desconfiança do que aquilo de pior que pode acontecer, pode acontecer na sua vida. Então, o medo e a fé, ambos significam ver o invisível. Imaginar o que tem para acontecer. Só que, obviamente, que a fé é no âmbito positivo e o medo no âmbito negativo. O problema é o seguinte. O medo, ele tem algumas funções. Você deve imaginar que o nosso cérebro, ele foi programado para nos proteger. Em outras palavras, o medo, ele tem uma função primordial de sobrevivência e proteção. Quando o medo, ele serve para te alertar. Quando o medo, ele serve para te acordar. Quando o medo, ele serve para fazer você ficar atento. Ele é positivo. Mas, quando o medo te paralisa, é nesse momento que você precisa verificar a existência dele e aprender a dançar com ele, vencê-lo e eliminá-lo. Nesses meus 25 anos de carreira, eu já vi muitas coisas incríveis acontecendo. Alunos meus que tinham medo, trauma, de dirigir, por exemplo, eu lembro de uma aluna que ela tinha carta de motorista e ela, há mais de uma década, ela não dirigia. E depois que ela passou por uma imersão junto comigo, ela venceu esse medo, tirou o carro da garagem sozinha. O marido dela ainda fala assim, você está maluco aqui? O que você está fazendo? E hoje ela dirige, aqui do Rio de Janeiro, ela dirige na linha amarela, na linha vermelha. Ela venceu esse medo. Quantas pessoas têm o medo, por exemplo, de se expor, de falar em público, de gravar um vídeo como esse? Talvez você já tenha ouvido falar da Cris Franklin, que é uma empreendedora no mundo digital. A Cris, ela tinha que fazer uma palestra para 1.500 pessoas, lá no fórmula de lançamento do Érico, e antes de fazer essa palestra, ela veio pedir minha ajuda. Ela veio pedir minha ajuda dizendo assim, Rodrigo, eu estou morrendo de medo. E ela saiu do temer para o querer, através de uma visualização. Vem comigo. Se o medo, ele é algo intangível, assim como a fé, tem a ver com o invisível, com o interno seu, ele pode ser trabalhado, e só tem um lugar que ele pode ser trabalhado. No invisível, aqui dentro. Eu virei para a Cris, e pedi para ela fechar os olhos, e trabalhei uma intervenção na área de programação neurolinguística. Neurocérebro, linguística, linguagem, é como funciona o nosso cérebro. Ela imaginou o quanto aquele medo vinha travando a vida dela. Ela imaginou o pior que podia acontecer. O nome dessa técnica se chama Ponte ao Futuro. Quando você imagina, se você continuar com esses medos que estão travando e paralisando a sua vida, com essas crenças limitantes, qual é o pior que pode acontecer na tua vida no futuro? E foi exatamente isso que ela imaginou. Ela imaginou, por exemplo, as pessoas que têm medo de falar em público, ou se expor, no fundo, elas não têm medo de falar em público. Ela tem medo da rejeição, ela tem medo de dar branco, ela tem medo do que pode acontecer, do que os outros vão pensar dela. E naquele instante, o que a Cris fez? Ela imaginou tendo sucesso. Qual seria o outro lado da moeda? O que aconteceria na vida dela se ela conseguisse ter sucesso naquela apresentação? Seria aplaudida em pé? O universo de possibilidades iria começar a acontecer em sua vida? E foi exatamente isso. Quando ela soltou um grito de eu não aguento mais, eu vou vencer? Isso sai de dentro. Toda a sua neurologia muda. Existe um trabalho específico com um profissional qualificado para você vencer os seus medos. Ela subiu no palco, subiu com energia. Ela fala para quem já viu esse depoimento, ela fala assim, eu saí do temer para o querer. E ela foi lá correndo com vontade, querendo. Chegou lá e deu um verdadeiro show. Terminou aplaudida em pé. E hoje, ela é uma mulher multimilionária no mundo digital que o tempo todo está sendo convidada para entrevistas, para as lives, para falar em público. Então, coloca aí no chat. Coloca aí, olha só. Estou vendo aqui Marcelo, o professor Marcelo na área. Estou vendo aqui minha esposa Rosana Braga está na área também. Estou vendo aqui uma galera assistindo. Coloca aqui nos comentários quais são os seus maiores medos que estão travando a sua vida. Quando você está presencialmente comigo, você tem a chance de participar de algumas metáforas que eu conduzo. Por exemplo, a metáfora da quebra da madeira, que é extremamente poderosa para quebrar os medos. A metáfora do Firewalk, a caminhada sobre brasas com os pés descalços e incandescentes. Eu entendi que sozinho não dá. Eu tinha medos que me travavam também. Eu tinha vários medos. Por exemplo, a Sol Fonseca escreveu medo de dirigir. Como eu disse, eu já vi vários alunos meus que venceram esse medo. Alunos meus que venceram o medo, por exemplo, de empreender, o medo de arriscar. Como vencer esses medos? O passo a passo. Tudo começa quando você não está em um evento presencial comigo. Como é o caso agora, você está assistindo o nosso episódio Viver de Verdade. Tudo começa com você tendo a consciência de que eles existem. Não fuja dos seus medos. Você precisa olhar para eles, encará-los. Tenha a consciência de que eles existem. E você vai separar em duas colunas. A coluna dos medos que são positivos. Exemplo, medo de altura, ele não é necessariamente um medo negativo. Se você está na sacada de um prédio, é bom que você tenha medo de altura. Alguns medos servem para nos proteger. Separa o joio do trigo. Quais são os medos que têm a função de te alertar, que têm a função de te proteger, que têm a função de despertar a sua consciência? Esses medos são legais de você manter-los na tua vida. Agora, tem medos que paralisam você. Quais são esses medos que te paralisam? É esse medo, medo de perder o emprego, o medo de empreender, o medo da doença, medo da velhice, medo do fracasso, medo de ser julgado do que os outros vão pensar, medo de errar. O Walt Disney, ele fala, você erra 100% dos chutes que você não dá. Medo do seu casamento não dar certo, se você está casado, ou medo de não casar nunca, se você é solteiro, ou se você passou por um divórcio difícil, talvez o seu medo seja o de casar de novo. Eu não sei, mas quais são os medos que estão paralisando você e sua vida? Quando eu conheci a Rô, eu falei o seguinte, eu vou namorar, mas eu não vou casar novamente. E ela pensou assim, ela não disse, mas ela pensou, tudo bem, eu vou casar, com você e você. E adivinha, né? Deu certo, graças a Deus, foi mais um medo que eu venci. Perceba, imagina se eu não tivesse vencido esse medo, hoje provavelmente eu não teria esse casamento maravilhoso com ela. então é importante que você veja quais são os medos que te paralisam. Faça essa lista e aí agora, presta atenção agora que isso é importante. Qual é o próximo passo para você vencer os seus medos? Quando você tem clareza dos medos que te paralisam e você descobre que a substância do medo e da fé é a mesma, significa depositar no nosso Criador ou a confiança ou a desconfiança do que está ou não para acontecer, a melhor maneira de você vencer o seu medo presta atenção é a ação. Como assim, Rodrigo? Ação. Coragem. Anota aí. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você agir apesar do medo. Eu repito. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você entrar em ação apesar do medo. Vai com medo mesmo. se tem uma coisa que cura o medo é a ação. Outra frase para você escrever aí. Ação cura medo. Ação cura medo. Quando você enfrenta o seu medo você começa a perceber que o monstro ele não era tão grande assim. Então quero dizer aqui para você que está me assistindo agora que se você tem medo como você está escrevendo no chat medo de falar em público medo de casar de novo medo do fracasso medo da depressão medo da frustração medo do julgamento vai com medo mesmo porque você vai descobrir que o monstro que você criou não era tão grande assim e à medida em que você vai com o medo mesmo você vai criando a coragem casca para você vencer o seu medo. Você não vence o medo no estralar de dedos entende que o Tony Robbins ele fala o seguinte o medo ele é uma substância é algo invisível que quando você visualiza que ele existe você precisa aprender a dançar com medo eu lembro do Tony chamando uma pessoa no palco e ele dançando com a pessoa ao invés de você lutar com medo é muito desgastante a pessoa vinha e ele separava e ele dançava dançando com a pessoa nunca esqueci daquela imagem dança com o seu medo e você vai descobrir que você é muito mais forte do que ele medo de altura agenda um salto de paraqueles para você ver que quando você faz pelo menos um salto esse medo você vence aí aquela coisa de medo de avião começa a mudar agora onde nascem os nossos medos e nossas crenças limitantes nascem na nossa infância quando nós éramos apenas crianças que não tínhamos capacidade cognitiva para questionar ou para enfrentar aquilo que os nossos pais diziam que era certo ou não por exemplo algumas crianças cresceram ouvindo se você entrar no mar você vai morrer afogado o mar é traiçoeiro no cuidado com isso e aí o que acontece você pode se tornar um adulto que sequer aprendeu a nadar e outras pessoas cresceram em lares onde os pais brincavam na água entravam na água não tinham problema nenhum com isso entravam na piscina no mar se divertia dizia que o mar faz parte da natureza é lindo maravilhoso e aí que nem eu adoro pegar onda e surfar meu pai meu pai que me criou ele me colocava na piscina para mergulhar e fazer três voltas na piscina eu lembro como se fosse hoje isso são momentos que fortalecem as nossas crenças são momentos na nossa vida que ficam marcados para sempre então quando você passa pela sua infância algumas crenças são positivas e te fortalecem e outras te amedrontam se você cresceu com pais que disseram assim cuidado cachorro morde quando você vê um cachorro não foge senão ele vai morder e você fica morrendo de qualquer cachorro você fica com medo você conhece pessoas assim que não pode ver um cachorro que a pessoa fica apavorada porque lá na infância os pais morriam de medo de cachorro e cresceram embutindo isso na cabeça da criança agora no meu caso por exemplo minha mãe dizia assim quando você vê um cachorro não corre respira e fica sereno ele vai chegar em você vai cheirar você nunca passa a mão na cabeça do cachorro primeiro sempre dá a mão pro cachorro cheirar e aí o que acontece quando eu vejo um cachorro eu fico calmo ele vem eu fico calmo sereno se você assistiu encantador de cães que eu adoro sou fã do César Milã você vai ver que ele ensina isso também e aí você não tem risco o cachorro animal sente o seu medo você não tem risco de ser mordido ou pelo menos na maioria das vezes na maioria das vezes você é impondo a sua coragem então se tem o maior ensinamento que eu posso entregar aqui pra você é que ação cura medo ah entrou sem áudio entrou sem áudio a segunda parte do zoom bom o maior ensinamento que eu posso entregar aqui pra você é que ação cura medo se você tomar uma decisão de agir você vai descobrir que o medo não é tão grande assim o meu convite pra você que tá aqui é que você procure ajuda profissional se você não tá conseguindo mudar o seu medo sozinho descubra que com ajuda você vai conseguir sozinho não dá nunca deu se desse você já tinha conseguido eu tinha muitos medos que travavam minhas vidas eu tive muitos medos que travavam e travaram minhas vidas minha vida eu tive medos por exemplo medo de falir medo de ficar doente medo de sofrer um acidente que sequer eu pudesse sustentar minha família e uma coisa que eu gostaria que você soubesse nessa aula de hoje nesse nosso encontro viver de verdade é que você atrai aquilo que você mais teme então muito cuidado eu vou repetir você atrai pra sua vida aquilo que você mais teme se você fica focando no seu medo é disso que você traz mais pra tua vida transforma o medo em fé como eu disse pra você ambos são feitos da mesma substância um é depositar no nosso criador a confiança de que o que tem de bom pra acontecer vai acontecer e outro é depositar a desconfiança de tudo aquilo de pior pode acontecer na tua vida quando você a partir de agora começar a ter mais fé e menos medo agir apesar do medo entender que coragem não é ausência de medo coragem é entrar em ação apesar do medo entender que o medo é uma substância que você dança você não luta entender que alguns medos eles existem pra te proteger e ok são medos positivos e outros medos estão te paralisando e nesse caso você precisa de ajuda pra eliminá-los faça uma lista quais os medos são positivos quais são os medos que me paralisam medo do que hoje existem três grandes medos na humanidade e quais são eles nessa época de pandemia o medo da morte o medo da doença e o medo de ficar sem dinheiro esses três medos eles te paralisam de alguma maneira faça alguma coisa em relação a isso entre em ação apesar do medo e você vai descobrir que ele não é tão grande assim e talvez assim como a Cris Franklin como eu disse no começo do nosso episódio você vai começar a ter prazer naquilo que antes você temia ela saiu do temer para o querer ela saiu eu não quero eu tenho medo de falar em público pra querer falar em público qual é o medo que vem travando a tua vida faça essa lista e uma vez que você fez essa lista vai aos pouquinhos entre em ação e assim que você puder assim que o momento fizer sentido para você peça ajuda se você está assistindo essa aula agora pelo Youtube na descrição do meu canal aqui na descrição tem um link para você poder por exemplo fazer uma sessão estratégica gratuita com o consultor do meu time alguém da minha equipe pode ficar de 30 a 40 minutos com você avaliando o seu melhor momento e quem sabe eu posso conhecer você pessoalmente e você possa fazer parte do meu grupo de mentoria da mentoria premia ou mentoria black e eu ajudá-lo a entrar em ação apesar do medo eu precisei de ajuda sozinho não dá os meus mentores mudaram a minha vida eu cheguei onde eu cheguei no nível de liberdade financeira liberdade de tempo liberdade de poder trabalhar de qualquer lugar porque eu tive mentores na minha vida sozinho não dá e quando você puder se você é do movimento do ultrapassador lá no L4 a primeira semana ela fala muito sobre vencer os medos através de técnicas de PNL quando você trabalha dentro de você ou quando no ano que vem as coisas voltarem ao novo normal nós estaremos juntos no ultrapassando limites aí essa imersão é muito poderosa é uma das coisas mais poderosas que eu já vi para você eliminar os seus medos eu deixo e eu finalizo aqui a nossa live a nossa aula o viver de verdade o episódio como vencer os seus medos eu finalizo com duas informações primeiro entra em ação apesar do medo ação cura medo lembra disso ação cura medo aja com medo mesmo e você vai descobrir que você é muito mais forte do que você imagina e segundo se fizer sentido para você manda um direct contacte para mim no instagram ou clica no link da descrição preencha a aplicação para uma sessão estratégica eu não garanto para você que eu vou conseguir atender todo mundo porque as vezes a demanda é grande mas tem gente que não preenche porque tem medo de não ser do julgamento da frustração de ser recusado preenche com medo mesmo como eu sempre digo você não tem nada a perder e você tem muito a ganhar o que é não tem nada a perder talvez ninguém entre em contato com você mas você não perdeu nada continua tudo igual agora se alguém do meu time entrar em contato com você você vai ter 30 a 40 minutos para ter uma assessoria uma sessão estratégica gratuita que eu já cheguei a cobrar 500 reais e no momento que você está assistindo essa aula eu estou te oferecendo de presente em caráter cortesinho então você tem muito a ganhar espero que você tenha gostado do episódio viver de verdade de hoje um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo tchau pessoal valeu tchau pessoal uhul